E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Minha gente, eu tenho uma super dica para dar para você. A Morar Mais acaba de lançar o Smart Vista do Sol. Ele é a chance perfeita para você que está querendo realizar o sonho da casa própria. Com apartamentos de dois quartos, você vai ter a segurança 24 horas de um condomínio fechado em uma localização de fácil acesso do transporte público no coração do Lírio do Vale. Além disso, para você, meu amigo que tem crianças, a felicidade está garantida com o lazer completo, incluindo piscina e playground. Mas a melhor parte é que você vai poder morar somente a 10 minutos no Shopping Ponta Negra. O Smart Vista do Sol é para você que tem renda mensal familiar a partir de R$ 1.600 e quer mudar de vida. E você ainda pode receber um super desconto do governo federal de até R$ 36.954, pelo Minha Casa Minha Vida. E as parcelas são fixas durante toda a obra. Ficou interessado? Então visite a estande de vendas da Morar Mais na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Ou entre em contato com a equipe no 0800 042 4274. Morar bem é morar mais! 11 horas e 41 minutos, a gente vai trazer agora notícias de trânsito, mais uma carreta tomba na cidade, dessa vez no Distrito Industrial. Quem foi lá acompanhar tudo e traz os detalhes para a gente na tela foi o Bruno Fonseca. Bruno! Olá, Márcia, é isso mesmo. Essa carreta com esse contêiner tombou por volta das 7h30 da manhã dessa sexta-feira, aqui na rua Ministro João Gonçalves de Souza, no Distrito Industrial. O motorista vinha desse retorno aqui, vamos mostrar, Rui? Nesse retorno aqui, sentido bairro centro, quando ele dobrou um dos encaixes da carreta, se desfez e causou o tombamento. Dentro do contêiner existe uma grande carga de espelhos, que inclusive muitos foram quebrados, causando um grande prejuízo. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido, mas teve que ir embora do local. Agentes do Manaus Trans controlam o trânsito aqui, realizando um contra-fluxo. O contêiner está sendo esvaziado para ficar mais leve, para poder ser retirado. A gente está vendo que vai ter um grande trabalho aqui até a retirada do contêiner. Enquanto isso, o Manaus Trans faz o controle aqui das vias, porque ela tem um retorno aqui e elas são de duas mãos. Então, vai ter um trabalho para quem é melhor até evitar essa via aqui do Distrito Industrial. Só nesse mês, esse já é o segundo tombamento com contêiner. O último foi no dia 19, na Avenida Paraíba, em dia de chuva, né? Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente traz aí mais um tombamento de carreta. Ainda bem que não atingiu nenhum outro veículo que estava circulando no local. Mas estranha muito o fato do motorista ter se evadido, né? Ele deixou lá o caminhão com a carreta e foi embora. E aí a gente traz aqui o que será que aconteceu. Será que a responsabilidade foi dele? A culpa foi dele pelo tombamento? Ou será que estava muito pesada a carga e, por isso, na hora que ele foi fazer a curva, ela pode ter escorregado dentro do contêiner, pesou para um lado e acabou ocasionando esse tombamento de mais esse contêiner. O fato é que, segundo informações, parece que não estava travada a carga, porque teve um desprendimento ali, ela devia estar folgada e acabou levando a carreta, né? À frente da carreta a gente vê que está em pé o cavalo. A gente vê ali que não teve prejuízo. Não houve a cabine, né? Do condutor do veículo não virou junto. Mas a gente vê mais uma vez esse tombamento e esse perigo que a gente precisa aqui é deixar claro o que os condutores de veículos pesados, de grandes veículos, o que está acontecendo para que a gente veja tantos tombamentos desse jeito, né? Será que é uma falta de atenção com relação à carga? A carga não está muito bem presa dentro do contêiner? Está sendo muito pesada? Está saindo muito pesada da empresa? Não se sabe. O Manaus Trans vai investigar, vai apurar a responsabilidade, o próprio proprietário da empresa também vai apurar a responsabilidade, mas me causa muita tristeza o condutor ter ido embora do local e não ter ficado para poder ver aí essa situação e apurar direitinho, né? Estar no local na hora da chegada das autoridades para poder a gente ver, apurar essa responsabilidade e saber direito o que foi que aconteceu. Porque só quem vai poder dizer o que foi que aconteceu vai ser o motorista. 11 horas e 44 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, ontem nós trouxemos aqui no nosso programa a repercussão da visita do ex-prefeito de Nova Iorque, o Rudolf Giuliani, e principalmente toda a situação que ocasionou, claro, por causa dos 5 milhões que supostamente o governo do estado do Amazonas terá que pagar para essa consultoria. Parece que 1 milhão e 700 mil já foram pagos, de acordo com o portal da transparência do governo do estado, e ocasionou uma série de repercussões, e principalmente com pessoas que trabalham com segurança. Sabe por quê? O ex-prefeito lá de Nova Iorque, que inclusive diminuiu muito a criminalidade, realmente deu jeito na cidade de Nova Iorque, vai vir aqui para o estado para dizer uma solução para a nossa segurança. E isso está causando um mal-estar muito grande entre pessoas que vivem do nosso estado do Amazonas, que trabalham com a segurança no nosso estado do Amazonas, que só conhecem esse trabalho e essa preocupação da segurança do estado do Amazonas. Está causando um mal-estar muito grande em peritos, profissionais, policiais militares, pessoas que são capacitadas e técnicas para poder cuidar da nossa segurança. E está causando também um mal-estar entre a população. Só que dentre essas pessoas que são profissionais da segurança, passando a vida inteira trabalhando com a segurança no nosso estado, tem uma pessoa que é o Coronel Salles, que já está na reserva, já está aposentado, mas tem 30 anos de serviço na polícia militar. O Coronel Salles acabou mandando um áudio para o Major Ribabá, dizendo a indignação... um colega de fardo, o Major da Polícia Militar também, dizendo a indignação dele. A indignação é esta que nós também, ontem, colocamos aqui no nosso programa da comunidade. Porque no estado em que a gente noticia tantos problemas da saúde, gastar 5 milhões com uma consultoria, penso eu ser um desperdício. Mas o próprio governador em coletiva disse que ele gasta o dinheiro como ele quiser. Vamos ouvir agora o áudio do Coronel Salles, que já está na reserva, se dizendo indignado com essa posição do governo do estado. 11h46, coloca para mim o áudio. A gente fica com o pires na mão, pedindo migalhas para comprar viatura, comprar uniforme, dar aumento, melhorar o salário. Agora, caso um p*** desse por 5 milhões, esse cara vai ensinar o que para a gente? Quando é dinheiro para dar a melhor construção de trabalho policial, não tem. Quando é dinheiro para dar aumento para policial, não tem. Quando é dinheiro para fazer um hospital, para atender nossas famílias, não tem. Essa é a situação hoje, ninguém aguenta mais. Olha, e aí o que aconteceu? O nosso repórter Vanderlei Modesto foi até o Coronel Salles para confirmar se essa voz realmente é dele, porque nós não somos peritos, nós não podemos afirmar com certeza, a não ser que uma perícia acabe se manifestando e dizendo que é. Só que o Vanderlei Modesto foi até o Coronel Salles para conversar com ele, para ouvir dele essa indignação toda e ouvir a confirmação se realmente ele mandou esse áudio para o Major Ribamar. E é o que a gente vê agora na reportagem de Vanderlei Modesto. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Estamos vivendo uma guerra urbana, Estas palavras são do Coronel Salles Moreno. Ele está revoltado com a contratação de Rodolfo Juliano, recentemente contratado pelo governo do estado do Amazonas para prestar assessoria de segurança pública por 5 milhões de reais. A gente fica com o pires na mão, pedindo migalhas para comprar viatura, comprar uniforme, dar aumento, melhorar o salário. Agora, caso de p***, não desce por 5 milhões. Esse cara vai ensinar o que para a gente? Quando é dinheiro para dar melhor opções de trabalho policial, não tem. Quando é dinheiro para dar aumento para policial, não tem. Quando é dinheiro para fazer um hospital, para atender nossas famílias, não tem. E aí, essa é a situação hoje, ninguém aguenta mais. Por que que o senhor resolveu dar essa entrevista ao programa Agora do SBT? Eu acho que nós devemos se posicionar com a imprensa independente, entendeu? Isenta, não tem lado. É por isso que eu recebi vocês e estou aqui para falar. Quando o governador amazonino Mendes resolveu contratar Radov Juliani por 5 milhões de reais para prestar assessoria de segurança pública ao estado do Amazonas, ele indiretamente chamou as autoridades do estado do Amazonas de incompetentes? Com certeza, porque nós temos especialistas em segurança pública capazes de mudar a história da segurança no Amazonas. E o amazonino sabe disso, porque em 99 ele fez uma reunião com os jovens oficiais da PM e nós demos ele o caminho das pedras para solucionar o problema. E esses anos todos ele não selecionou, não solucionou o problema. E agora traz uma pessoa que vem falar o óbvio. 5 milhões para falar o óbvio. Então, é isso que eu fico indignado. Esse senhor não vai resolver o problema. O que é mostrado na televisão a respeito da violência? É verdade ou é apenas propaganda? O que se mostra, números não têm sentimentos. Números não representam emoção. Mostre a realidade que vocês vão saber o que está acontecendo. A pizzaria da minha filha foi assaltada mês passado. O marginal colocou a pistola no rosto do meu neto de 6 anos e levou o celular dele. Então, não é o que se mostra, não é a verdade. O povo amazonense precisa saber da verdade da segurança. Viaturas pegando fogos, viaturas maltrapilhas, entendeu? Falta de uniforme. Cadê o governador? Cadê o governador? Essa é a grande pergunta. Infelizmente, esse senhor, que tem toda essa experiência, não está fazendo o certo. Teve toda essa oportunidade de fazer o certo. Mas deixa os profissionais de segurança por uma míngua. Essa que é a verdade. Se a luta é pelo certo, pode vir mil inquérito, pode vir mil prisões. O meu corpo não sente dor por injustiça. Porque eu sou provido da força de Deus. Agora, a força que vem de injusto, nós temos que combater o injusto. E é injusto contratar esse senhor para vir aqui levar o dinheiro público sem dar solução. Porque ele não vai dar a solução. E eu desafio quem está no sistema de segurança pública agora, quem está gerenciando o senhor de segurança pública. Desafio o governador. Publicamente, vem discutir segurança pública. Que eu vou dizer onde é que estão os erros. As imagens da Mofira e a reportagem de Vanderlei Modesto para o programa Agora. Agora, caso de polícia com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Obviamente, o coronel Salles, ele fala com muito mais propriedade do que eu. E eu vou dizer por quê. Tudo o que eu sei, tudo o que eu vejo, tudo o que eu disse, por exemplo, ontem, acerca dessa contratação, eu sei como cidadã. Como pessoa que está vendo todos os dias todos os problemas da polícia militar e da polícia civil a quem compete as investigações dos nossos crimes. E olha, vejam bem. Ele, com toda certeza, fala com muito mais propriedade do que eu. Ele fala com conhecimento de causa. Ele esteve 30 anos na polícia militar. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou rapidamente interromper aqui o meu pensamento. Porque tem um policial militar que está na linha do programa da comunidade e quer também se manifestar acerca de tudo isso que a gente está conversando desde ontem e principalmente agora o coronel Salles, que acabou de falar aqui. Então, é um policial militar aposentado também e por isso que está falando. Porque a gente sabe que se vier um policial da ativa, vai sofrer represália, né? Enfim, vamos ouvi-lo agora. Ele quer se identificar, Ivan? Ou não? Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Melhor retorno para mim, Ricardo, por favor. O senhor quer se identificar? Meu nome é Mário. Policial militar Mário. Mário Lima. Hã? Mário Lima, né? É. Tá bom. Qual é a sua patente para eu tratar o senhor com a sua patente? Eu sou policial civil aposentado. Policial civil aposentado. Diga para mim o que o senhor está achando dessa história toda, dessa contratação do Rudolf Juliane. Juliane, mas antes do senhor me responder a essa pergunta, quanto tempo o senhor ficou trabalhando na polícia civil? 25 anos. 25 anos de trabalho na polícia civil. Tem 25 anos de experiência. Vai falar muito melhor da polícia civil do que qualquer palavra que eu diga aqui acerca da polícia civil. Me conte o que o senhor acha disso tudo. Minha amiga, agora só falta o bacaco chupar, é comer banana, porque o resto tudo o amazonino já fez. É uma loucura. Nós estamos entregues. Eu saio de casa com medo. Minha filha sai de casa com medo. Sua filha sai de casa com medo. Não há segurança. Nós, policiais aqui do Amazonas, sabemos qual é a solução para o problema. Não precisamos de Rodolfo Juliane, nada. Nós temos gente capaz de resolver o problema da cidade e do Estado. Mário, eu concordo com você. O que falta para a gente é mão de obra, contratar mais pessoas, mais policiais, por meio de concurso público, dar instrumento, material de trabalho, armamento que seja capaz de combater o tráfico de drogas. A contento, porque os traficantes têm armamento muito pesado e a gente mal tem armas, os nossos policiais mal tem armas para poder sair às ruas. Não é verdade, Mário? Você está completamente certa. Agora, qual é a atitude que se pode tomar contra essa ignomia que o amazonino cometeu contra nós aqui no Estado? É ficar de boca calada e aceitar a goela abaixo? Eu não fico, eu reajo. Eu também não fico, não fico de boca calada. Não tenho nenhum poder de decisão, não tenho nenhum poder de comando, infelizmente não posso decidir nada com relação ao nosso poder público, mas não fico calada. Eu sou cidadã e eu não posso aceitar que a saúde esteja nas condições que está, que é o que mais me preocupa, porque fiquei 13 anos prestando serviço para a saúde, sei o que está acontecendo na saúde e o que já acontecia antes. Então a saúde está do jeito que está e 5 milhões de reais irem para os Estados Unidos. Mário, está me ouvindo ainda? Estou ouvindo, estou ouvindo. Mário, muito obrigada. Lembrando, muito obrigada. Fala com a nossa produção, obrigada pela intervenção e pela colaboração nesse dia de hoje. Só quero lembrar uma coisa para você que está aí do outro lado, antes da gente concluir aqui que a contratação do Rudolf Giuliani é em dólar, em dólar. O dólar hoje está a 4 reais e 2 centavos, o dólar turismo, que é a informação que eu tenho que a gente recebe todos os dias aqui. 4 reais o dólar. A contratação do Rudolf Giuliani é em dólar. E olha, vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Nós tivemos o secretário de Segurança, Sérgio Fontes, que foi delegado federal. Nós temos a nossa Polícia Federal, que é uma polícia eficiente, uma polícia inteligente. Nós temos a nossa Polícia Civil, que tem toda a inteligência trabalhando para poder controlar, para poder evitar que as facções criminosas tomem conta da nossa cidade. Nós temos a Polícia Militar, que todos os dias vai às ruas para poder dar o sangue para combater a criminalidade. Nós temos as nossas polícias para trabalhar. Agora, se pega esses 5 milhões de reais, e eu já estou convertendo, estou trazendo o número já em real. Investe em equipamento para a Polícia Civil, investe em equipamento para a Polícia Militar, investe em servidores, para que vão às ruas atender o contingente populacional do Amazonas. Nós temos 2 milhões de habitantes só na capital. Sabe quantos policiais militares nós temos atendendo só na capital? Isso é um dado que eu tenho de 2016, se eu não me engano, não teve nenhum outro concurso até lá, até agora. 7 mil policiais para 2 milhões, de 2 milhões de pessoas. O que é isso, minha gente? O que é isso? E aí eu pego 5 milhões do meu dinheiro público. Eu não posso gritar que o Robson em casa fica doido quando eu grito. Eu pego 5 milhões do meu dinheiro público e mando para os Estados Unidos para pagar um consultor. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer uma coisa para você. Se esse consultor, vejam bem o que eu vou dizer para você agora. Se esse consultor me trouxer uma solução com o que tem hoje e conseguir reduzir a criminalidade sem maiores investimentos, eu calo a minha boca e reconheço que falei demais aqui no programa da comunidade. Veja o que eu estou dizendo para vocês. Se esse consultor trouxer uma solução, se o governo pagar os 5 milhões para ele e o consultor trouxer uma solução com o que tem hoje, reduzir criminalidade, acabar com as facções criminosas, diminuir o tráfico de drogas e consequentemente acabar com essa carnificina que está acontecendo na nossa cidade, eu calo a boca. Faço um minuto de silêncio. Faço um minuto de silêncio aqui no programa e o diretor vai deixar junto comigo eu fazer esse minuto de silêncio. Se esse homem com esses 5 milhões de reais resolver o problema na criminalidade aqui no Estado, ele não vai resolver. Por que nós estamos falando dos Estados Unidos? Uma potência econômica mundial. Uma potência, um país rico com uma legislação completamente diferente da nossa, que prevê a prisão perpétua e a pena de morte para início de conversa com armamento de primeira geração, com tecnologia para combater facções criminosas e organizações criminosas, tanto nacionais, e eu me refiro a dentro do país dele, quanto internacional dos outros países. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Esse homem, para poder achar uma solução para Nova York, contou com o FBI, contou com o SWAT, contou com o exército americano, contou com tudo. Nós temos um pessoal mal remunerado, sem atualização salarial, sem equipamento para trabalhar, que a viatura pega fogo na hora de fazer a ronda. Como é que esse homem vai achar solução para a gente? A realidade é outra, cai na real. Chama todo mundo. Chama o governo, chama a Polícia Federal, chama o Exército, chama a Polícia Civil, chama a Polícia Militar. As cabeças dessas forças, dessas polícias, reúne todo mundo numa sala e diz, eu quero uma solução. O que é que eu preciso para poder chegar a essa solução? Pega as nossas polícias, que já sabem de qual saltear do que é facção criminosa. Tu quer dizer que o Rudolf Giuliani conhece melhor a FDN do que a nossa polícia? Conhece melhor o Primeiro Comando da capital PCC do que a nossa polícia? Você quer dizer para mim que Rudolf Giuliani conhece melhor o Comando Vermelho do que a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal? Rudolf Giuliani conhece melhor as nossas fronteiras do que a nossa polícia? O que é que é isso? Não conhece? Ele sabe na teoria como é que funciona a criminalidade? Uma criminalidade dos Estados Unidos com todo um trabalho psicológico diferente, comportamento cultural diferente dos brasileiros? Rudolf Giuliani vai apresentar uma resposta para a gente, relatório para a gente e vai dizer para o governador, Você tem que investir em equipamento, você tem que investir em mão de obra, em pessoas, você tem que investir nas câmeras de segurança para poder monitorar a criminalidade nas ruas. Eu pergunto para você, o nosso CIOP está funcionando? Nosso CIOP está funcionando? Nossas câmeras de segurança estão funcionando? A proposta do delegado federal Sérgio Fontes, que foi nosso secretário de segurança, de integrar as câmeras de vigilância de propriedades particulares em mercadinhos, em ruas, em casas, com CIOPs, para poder aumentar a margem de fiscalização da nossa polícia? Foi implementada? Teve a colaboração? Foi lá procurar as pessoas para poder ajudar nessa implementação? Não, não, foi acabar, foi um silêncio, um silêncio tumular, né? É um silêncio tumular que impera e ninguém resolve nada. E aí vem trazer um americano para resolver o problema de criminalidade da gente? Está achando que a gente vai engolir isso e vai ficar de olhos brilhando? Gente, é um americano, né? É, nós temos lá os Estados Unidos com controle da criminalidade, tem a SWAT, tem o FBI, CSI Miami, CSI não sei o quê. Pelo amor de Deus, vamos cair na real. Isso é conversa para boi dormir. Isso não existe. O que a dona Maria quer, lá da zona leste, a zona norte, é uma saúde eficiente. O que o policial militar quer, é na hora que ele quebrar uma perna, ter rapidamente um atendimento, para poder voltar para trabalhar. O que o policial militar quer, quer é uma atualização salarial. Está lá parada a proposta dos policiais militares na Aleana, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O que a polícia civil quer, é investigador, para poder colaborar no deslinde das questões. O que a polícia civil quer, é investigador de polícia e escrivão. Escrivão, para poder chegar lá e pegar os depoimentos. Aí a gente tem lá toda a proposta da polícia militar que está empacada na Aleã. E se não puder ser votado a semana que vem, diretor, é isso? Até a próxima quinta, não tem mais esse ano votação, por causa do período eleitoral. E aí vem o nosso governador, pré-candidato à reeleição. Atentem a isso. Atentem a isso. Pré-candidato à reeleição. Pegar 5 milhões de reais do nosso dinheiro e entregar na mão de um americano, para que ele resolva o problema da nossa criminalidade? Ele vai trazer o FBI para a gente? Ele vai trazer o CSI para a gente? Ele vai trazer a polícia americana para poder resolver isso? Gente, pelo amor de Deus. Que história da carochinha é essa? Isso é uma história para boi dormir. Eu não caio nessa, eu sou cidadã. Eu pago um absurdo. Um absurdo de imposto. Eu não posso ver o meu imposto estadual, meu imposto municipal, meu imposto estadual, sendo revertido. Para os Estados Unidos. Eu estou pegando a minha verba pública e jogando lá nos Estados Unidos, minha gente. Isso é poder executivo. Poder executivo tem que cair na real. O que é isso? Poder executivo estadual. Não está certo. Não vou dizer que isso está certo. É o que eu digo para vocês. Se, vou dizer uma coisa para vocês aqui, se a saúde tivesse ótima, ótima não, tivesse mediana, porque ela está muito ruim. Se a saúde tivesse boa, se a educação tivesse boa, se a nossa segurança tivesse mais ou menos e a gente tivesse recebido aí, olha, vamos discutir. A gente está com a segurança, com a saúde boa, educação boa. Vamos pegar esses 5 milhões? Vamos tentar investir para poder controlar essas organizações criminosas que estão aterrorizando a nossa cidade? Aí sim, eu também pensava duas vezes. Mas nós estamos com o Estado falido. Ele pegou a saúde falida. Ele disse que pegou a saúde falida. E como é que ele pega 5 milhões de reais do nosso dinheiro público e manda para os Estados Unidos? Esse dinheiro vai para os Estados Unidos. para pagar a inteligência desse homem? Esse homem não tem a inteligência melhor do que os nossos homens? Esse homem não tem a inteligência melhor do que os nossos policiais, os nossos investigadores, a nossa Secretaria Executiva de Inteligência? Ele não tem. Sabe por que ele não tem? Ele não tem o conhecimento empírico do nosso Estado. Ele tem todo um conhecimento teórico do que é a criminalidade e as soluções para a criminalidade. Mas ele não conhece o Estado do Amazonas, as peculiaridades do nosso Estado do Amazonas. Ele não sabe nem o que são os piratas do Rio. Ele acha que são os piratas do Caribe. Pelo amor de Deus! Ele não sabe como é que funciona na realidade. Ele veio dizer que o problema, o nosso problema, é o tráfico de drogas nas fronteiras. Eu já sabia disso. Você sabia? O tráfico de drogas nas fronteiras. É o tráfico de drogas nas fronteiras, dentro das casas, na boca de fumo, na frente das escolas. É o tráfico de drogas, o grande vilão da nossa criminalidade. Não precisa vir um americano para me dizer isso. Não precisa vir um americano para me dizer isso. Enfim, sabe o que a gente vê? Policiais militares correndo todos os dias em direção ao perigo para poder salvar a minha vida, salvar a vida do irmão, salvar a vida da família dele. Rezando a esposa em casa, a esposa em casa, rezando para que ele volte para casa vivo. Gente, o que é isso? Doze horas e sete minutos. Nós temos vários telespectadores participando aqui do nosso programa e parece que tem uma mensagem de um telespectador que mandou um recado. Olha aqui. Bom dia. Meu nome é Toinho, da comunidade da Charpe. Espero que esse consultor do estado do Amazonas diga ao governador, pague seus policiais como pagamos os nossos, treine seus policiais como os nossos e invista em equipamentos como nós. Pronto. Eu não vou nem falar mais nada. Não vou nem falar mais nada. Já deu. Deu. Toinho, você disse tudo. E pronto, essa é a nossa consultoria. Pronto, é a realidade. Toinho disse tudo. Toinho, Toinho, você disse tudo. Você disse tudo. E olha, eu vou dizer para você uma coisa que está aí do outro lado. Nós temos policiais militares morrendo. 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 Tá. Ok. O diretor está me dizendo que essa seria a consultoria que o Toinho botou essa mensagem para dizer que essa seria a consultoria do governador. É isso que o senhor quer saber? O que tem que fazer para poder melhorar a nossa criminalidade? Incentivar os policiais militares pagando os salários dele, como o Rudolf dizendo. Rudolf dizendo. Pague os salários dos seus policiais como nós pagamos os nossos policiais lá na América. Invista em equipamentos como nós investimos os equipamentos dos nossos policiais lá na América. Pague em dia e treine os seus policiais como nós treinamos os policiais lá na América. Isso é o que vai estar escrito lá no relatório do Rudolf Juliano, segundo o Toinho. E faço minhas as palavras do Toinho, porque Toinho está certo. Doze horas e nove minutos. Vamos trazer o sargento? Olha, sabe o que está acontecendo com a nossa criminalidade? O pobre do sargento, pobre do policial militar, vai às ruas e não sabe se volta vivo. Como, por exemplo, o sargento Ayubi, que numa tentativa de assalto ele se viu vítima da criminalidade e morreu num latrocínio. Só que dois já foram presos. Falta um ainda que está foragido. Bruno, você que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno? Olá, Márcia. É isso mesmo. Antônio Carlos dos Santos Padilha, de 23 anos, foi preso na noite dessa quinta-feira por suspeita de envolvimento no assalto que causou a morte do sargento Ayubi Carlos França de Araújo. Além dele, um outro homem, identificado como Felipe de Carvalho e Silva, de 18 anos, se apresentou à polícia e alegou que também participou da ação. A polícia militar informou que Antônio Carlos já estava sendo procurado e que foi localizado no início da noite dessa quinta, em uma casa na comunidade Riacho Doce, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ainda segundo a polícia, Márcia, ele dava apoio aos outros criminosos e aguardava próximo ao local do roubo. Também no início da noite, Felipe Silva se apresentou no 6º Distrito Integrado de Polícia, acompanhado de uma advogada. O homem relatou que a intenção do grupo era apenas praticar o roubo e disse que estava arrependido. As investigações dão conta de que, durante o roubo, Felipe travou luta corporal com o sargento e tomou a arma dele. Durante a confusão, um outro integrante do grupo pegou o armamento e atirou contra o policial. Esse cidadão que ceifou, que colaborou para ceifar a vida do policial, não só o Felipe, como também o Moisés, no dia 8 do 6, eles foram presos em flagrante por assalto à mão armada. De posse de um revólver calibre .38, eles levaram o carro da vítima e, no dia seguinte, eles já estavam liberados. A nossa equipe trabalhou durante uma madrugada todinha, colhendo os elementos, colhendo as informações, com o despêndio de energia da equipe, com o despêndio de energia da polícia militar, com o despêndio de energia da polícia civil. Um trabalho incessante para, de repente, a gente ter que ter o desprazer e o descompasso de ter dois assaltantes voltando para o convívio da comunidade. Eu peço aqui, de forma encarecida para o nosso Poder Judiciário, que mantenham os assaltantes que atormentam a nossa comunidade na cadeia. Porque o lugar de bandido é na cadeia. Lugar de bandido, em especial assaltante, não é no seio da comunidade. É na cadeia. E peço também aos nossos magistrados que apliquem a pena máxima para esses bandidos que têm feito da paz da nossa comunidade o objeto de achincalhe. Porque eu pergunto, o efeito da conduta de um assaltante na vida de uma família de bem é para o resto da vida, porque você celebra um velório e o seu parente não vai ficar enterrado temporariamente, não. O ente querido da vítima vai ficar enterrado para sempre. E o contrassenso é que o bandido, ele vai contar com a proteção dos direitos humanos e ele ainda de quebra vai ficar provisoriamente preso. Se a gente vivesse no país justo, no mínimo, por uma medida de justiça, era de se esperar que ele ficasse preso para sempre, não só por um tempo. Os dois suspeitos foram ouvidos pela autoridade policial, que deve entrar com o pedido de prisão preventiva. Bruno Fonseca parou agora. É disso que eu estou falando. O delegado está indignado. Só para encerrar, porque daqui a pouco o diretor diz eu vou fazer o bloco de uma hora, Márcia. Não. Gente, como é que um delegado passa uma noite inteira trabalhando para prender um cara que já é latrocida, aí é solto numa medida, numa audiência de custódia? A culpa não é do juiz, a culpa é do legislativo. Volta a imagem do sargento Ayub para mim aqui, por favor, Josiel. Volta a imagem do sargento Ayub. Quem é que devolve para esse homem, sargento Ayub, sargento Ayub, sargento Ayub que está no shopping, a primeira foto do sargento Ayub que está no shopping. Quem é que devolve para esse homem a vida que esses indivíduos tiraram? E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? O bandido. Está aqui o sargento Ayub. Volta a imagem, segura a imagem do sargento Ayub, por favor, Josiel. Aqui. Sabe o que é pior? O bandido sai da cadeia. E diz assim, o bandido sai da cadeia e diz assim, daqui a pouco eu estou solto. Para ele acabou. Daqui a pouco eu estou solto. Mas nos Estados Unidos tem a pena de prisão perpétua. Olha que bom. Nos Estados Unidos tem a pena de morte. Porque o indivíduo que mata nos Estados Unidos dolosamente morre também. Não sou favorável à pena de morte. Mas tem criminoso que não pode mais viver na sociedade, tem que ser preso a vida inteira. Quem faz as leis? Nosso legislativo. Bandido tem que estar onde? Na cadeia. Quem que faz a lei? Nosso legislativo. Nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Quem faz a lei? Senadores, deputados federais. É ano de que? Eleição. Vamos eleger quem? Senadores e deputados federais. Vamos eleger governo federal e governo estadual. Presidente e governo estadual. Pronto, falei, vamos para o intervalo 12-14. O筒, 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 o筒.